Cara, eu vi uma coisa, você falando da sua noiva, da Maria, cara, uma coisa que eu achei muito legal, porque tem a ver também com de como eu, eu falei, puta, a Mari é a mina da minha vida, assim, cara, que você falou que você se sentia bem quando eu tava com ela, né, de dar uma tranquilidade. Porque normalmente a gente pensa que é uma paixão fulminante, né, que vai ser aquela paixão, e às vezes é uma coisa de tranquilidade, né, cara. E comigo, com a Mari, que você veio aqui também foi isso, eu fiquei meio assim, porque eu já tinha tido outros relacionamentos, né, e, cara, eu achava que tinha que ser, tipo, amor de primeira vista e ia ficar só querendo ver ela e o mundo inteiro ia desaparecer, e não foi, cara, foi uma coisa que cada vez foi aumentando. Como vocês conheceram, como que foi o lance, a história com ela, assim? Cara, a gente se conheceu, assim, de não tinha nenhuma intenção, assim, de, tipo, virar o que virou, não. Mas aí a gente começou a se ver e toda vez que se via, ficava tranquilo, ficava de boa, tá ligado? Eu era muito atribulado nessa época. Mas foi você que se interessou por ela ou ela? Como que foi o primeiro... Não, eu me mandou uma mensagem. Onde? No Instagram. Aí eu vi lá e respondi, ah, e tal. Uma curtidinha. Aí começamos, aí deu um coraçãozinho e tal. Aí vai, lá no celular da pessoa, não liga. Aí vai... E aí, tal, aparece, tal, e aí eu... E fomos conversando normal mesmo. Até na hora que a gente decidiu se encontrar e aí nunca mais parou. Desde a primeira vez já não separou mais. Não, assim, só assim, né, de ir pra casa e tal, trabalhar e tudo mais. Mas já ficou, já ficaram juntos. Já sempre em contato ali, sempre demorava muito a falar, aí já... E aí, diz, ah, ué, e tal, tá de boa, tá tranquilo? E aí foi nessa brincadeira e fomos se gostando e... Meu amigo, muito legal. Foi um começo bem bacana, bem divertido. Cara, eu lembro da minha mina, a Mari, cara. Eu falo isso, ela fica chateada que eu conto, mas eu me apaixonei mesmo quando a gente tava no... Primeiro a gente saiu pra comer, cara, e não tinha palito de dente, ela pegou aquele plastiquinho do canudo e meteu no dente aqui. Se ela tivesse feito assim, ó. Não, ela fez isso e não saía, sabe? Quando a pessoa tenta aqui, aí ela pegou aqui um canudinho, aquele plastiquinho que você tira do canudinho aqui, ó. Eu falei, cara, essa mina, essa mina é modelo e tá aqui cutucando o dente com o plastiquinho. Essa daí aguenta... Essa é de verdade, né? Essa é de verdade, essa daí vai aguentar qualquer perrengue, cara. Eu penso assim. É, a Maria viajou comigo também e fomos num lugar trash mesmo, né? Onde? Lá no México? Não, não, eu tava gravando pelo Brasil e eu só procurei uns lugares porreta de ir, umas trilhas muito doidas de ir, assim, pra poder gravar, né? A gente tava gravando uma parada. Sem infraestrutura, né? Nossa, ela ia uns lugarzinhos assim que a pobrezinha, a comida era forte demais pra ela, ela era tão pequenininha, assim, que pegava uma comida com um tempero, mas ela já começava a dar um tremelique diferente. mais parceiro ali. Ah, tem que ser, tá, galera, tem que ser. O lance é na saúde e na doença, né? Na... Como que é? Saúde e na doença, na... Na alegria e na tristeza, né? Na riqueza e na pobreza, né? Pra gente, já tá rogando. Nowhere e na